É o ponto do sete É o ponto do sete É o ponto do sete O ITEM Vamos lá! Isso aí, tragujo! Vamos fechar! Isso aí! Puxar o balão! Pode fazer barulho, Campinas! Vamos ver se agora vai dar certo. Tem alguém com calor aí? Guarda o celular, mulherada, bota a cabeça aí pra esconder pra ver. Atenção! Eu acho que agora vai. Meu DJ, são na caixa! Bebeu água! Boa! Tá com sede! Boa! Bebeu água! Boa! Tá com sede! Boa!